O Moarama todo dia, notícias que acontecem bem perto de você. Pela primeira vez na história, o Moarama tem uma diretoria de habitação exclusiva para solucionar o déficit habitacional. Tem um conselho e o Fundo Municipal de Habitação, com o objetivo de reinvestir os recursos arrecadados em novas moradias. Até o final de 2012, serão viabilizadas mais de 2 mil casas para a população. 1.511 unidades que já são uma realidade no sonho meu, onde estão sendo investidos mais de 12 milhões de reais e estão autorizadas mais 110 casas para reassentamento. Cípio fez mais de 200 processos de escrituração definitiva e atendeu mais de 20 unidades no programa Pró-Morar, com o fornecimento de materiais para a reconstrução de casas em situação de vulnerabilidade. Prefeitura de Moarama. Dá gosto viver aqui. Prefeitura de Moarama.